Levantar na grande área, levantou pro Felipe Melo, dizia no zagueiro, caçapa! Gol, 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 gol do Palmeiras! Felipe Melo, pitbull, abre a lata do Santo André no final do jogo! Escanteio na primeira trave, Felipe Melo subiu, destou de cabeça! A bola desvia no ombro do Rodrigo e vai pro fundo do gol! O Palmeiras não deu na técnica, não deu na força nem na tática, vai na raça! A bola do pitbull, Felipe Melo, vai a força, arrancado! O gol em cima do Santo André na reta final do jogo! Gol que pode valer a classificação pro A semifinal! O gol que pode valer a passagem definitiva do Palmeiras entre os quatro melhores times do Campeonato Paulista! Felipe Melo, o pitbull, símbolo da raça, símbolo da força, símbolo do Palmeiras de 2020! Agora o placar da Bandinius FM mostra um pro Verdão, zero pro C... Zé Rafael pra fazer! Ivan pegou, largou, vem pro Marcos Rocha, driblou, bateu, caçapa! Gol, 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 gol! Gol da vaga! No Palmeiras, no Allianz Parque, Marcos Rocha! Olha, foram necessárias três, quatro tentativas pra ele marcar! Mas botou a bola no fundo, no gol lateral do Verde! Num contra-ataque puxado pelo Zé Rafael! A inversão pro Gustavo Scarpa, a devolução pro Zé Rafael que bate seco! Ivan pega, espalma pra frente! Marcos Rocha chega livre, dribla o zagueiro, passa pelo Rodrigo e rola no cantinho direito! O Verdão está nas semifinais do Campeonato Paulista! Na luta, na disposição, na força de vontade, no peso da camisa! O Verdão chega lá! Dois para o Verdão, zero para o Santo André! Termina o jogo no Allianz Parque! O Verdão é o primeiro gigante classificado! As semifinais do Campeonato Estadual de São Paulo em 2020! Dois a zero, Felipe Belo e Marcos Rocha! Arthur Covri!